Estamos, de certa forma, numa crise de abundância e, ao mesmo tempo, numa crise, entre aspas, de lixo, não é? Porque depois põe-se o problema daquilo que é informação útil ou não é informação útil, aquilo que nos interessa ou não interessa e, sobretudo, depois uma outra questão, que é como é que se gera o tempo conjugado com um conjunto muito grande de informação e o que leva a que uma parte substancial das pessoas hoje tenha um problema grave, que é não sabe gerir a informação que tem acesso e perde-se na informação menos útil e acaba por não ir à procura da informação que lhe pode ser mais útil. Durante muito tempo essa intermediação era feita ou pelos livros, ou pelos jornais, ou pela comunicação social. Hoje em dia é feita por tudo misturado e essa miscelânea, digamos assim, ou essa mestiçagem que existe atualmente entre a comunicação e as redes e a forma de acesso à informação torna um pouco caótico o sistema de gestão e deixa-nos, muitas vezes, muito dependentes daquilo que são outros interesses, como se viu agora recentemente com o Facebook, e não tanto daquilo que é de facto relevante. Notícias falsas já existiam há muito tempo, inclusive nos próprios meios de comunicação social. Ou por displicência dos jornalistas, ou por tentativa de rapidez, ou, em alguns casos, por convicção. O que nem sempre era estudado, mas aconteceu frequentemente. Portanto, houve muitas notícias falsas lançadas que eram, propositadamente, e com um determinado tipo de objetivos. O problema que se coloca hoje é quando as notícias falsas, ou a informação falsa, que em muitos casos não é notícia no sentido jornalístico do termo, são utilizadas como instrumento a uma arma política. Mais relevante do que haver notícias falsas ou não haver notícias falsas, é o significado que isso pode ter em termos do próprio funcionamento das sociedades democráticas atuais, e em termos daquilo que é os mecanismos ou as formas de decisão. E os mecanismos ou as formas de decisão que nós estávamos habituados passavam normalmente por grandes poderes, como a própria comunicação social, de certa forma, mas também o poder económico, também o poder político. E, neste momento, para esses diferentes tipos de poderes, as notícias e a forma como elas são dadas, sejam até, às vezes, não falsas, mas dadas de uma determinada maneira, acabaram por se tornar uma arma de utilização para atingir determinados objetivos. E, mais importante do que descobrir se há notícias falsas ou não, se o Presidente dos Estados Unidos foi eleito com base nisso ou não, se os russos tiveram influência ou não tiveram, a questão é, primeiro, porque é que esse tipo de informação hoje passa a ser cada vez mais significativa e mais relevante em termos de funcionamento social, e, depois, até que ponto é que os sistemas atuais democráticos, a certo nível, se podem tornar uma ilusão, porque pensamos que continuamos a funcionar de uma democracia no sentido pleno e tradicional e, depois, descobrimos que as coisas funcionam de outra maneira.